Existem profissões no agro que dá pra trabalhar de home office? Uai, Pedrão! Tem jeito, eu mesmo gosto de trabalhar de home office. Você gosta? Você gosta, professor? É possível, é possível. Então vem com a gente nesse vídeo que nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. Então chama! Uma pauta recorrente e super atual é o tal do home office, né, Geraldo? Já acostumou com home office? Pedrão, eu já acostumei, cara, para falar a verdade de você. Eu acostumei, mas eu não gosto, não. O Viver tá na lida mesmo. Não, tá na lida é bom demais, cara, mas você ter seu momento ali em casa também, ficar com a família, eu gosto de conciliar os dois. Quando eu tô entediado, eu corro pro campo, mas tendo a opção, cara, de trabalhar em todo lugar do mundo, isso me interessa, Pedrão. Se eu falar que não, eu tô mentindo, cara. Com certeza, né, professor? Tá dentro de casa, com a família, né? Não, tranquilo. Então assim, fui de forma forçada a me acostumar com isso, mas hoje eu já lido de uma forma mais tranquila. E o que o Geraldo falou, né, você poder tá em todas as partes, sem precisar de sair do conforto de casa, é algo sensacional. Então, é viva a tecnologia. Até na universidade, quem chegou a dar aula de home office, né, professor? Muito, muito. Então até hoje, essa volta vai ser de forma híbrida, né? Então, eu era bastante resistente a essa tecnologia, hoje eu sou totalmente adepto. Eu acho que eu vou continuar quase que 100% online, vou ficar vindo na universidade, claro que a disciplina é profissionalizante, bastante prática, mas 80% continuará sendo, sem dúvida nenhuma, home office. Professor, irrigação, dá pra trabalhar com home office na irrigação? Sim, totalmente. Eu descobri que é totalmente possível. E por que que é possível? Porque tudo começa com a consultoria, a pessoa querendo saber se compensa irrigar e etc. Depois entra no que a gente chama de pré-projeto, que a pessoa quer saber quanto custa. E aí você faz um projeto, um levantamento rápido, um dimensionamento rápido, sem precisar de visitar a propriedade, fazendo só possível tipo de solo, possível clima, possível espaçamento da cultura, tamanho de área. Você faz um pré-projeto. E aí depois, se realmente o cliente quiser dimensionar, quiser comprar aquele equipamento, aí você visita a propriedade, ou mande um profissional que estiver mais próximo dele lá, um topógrafo e etc. Aí você refina e faz o que a gente chama de projeto executivo, pra depois ir pra instalação e entrega do projeto. Faz pelo Google Earth, né, professor? Sim, o Google Earth resolve, tipo assim, 100% praticamente da topografia, que é o levantamento plano e altimétrico. Você precisa saber as dimensões da área e a diferença de nível. De nível, né? E, obviamente, que ele erra, né? Existe um erro. Mas, como eu sempre falo, eu costumo dizer pros meus alunos, sempre coloque um coeficiente cagaço no pré-projeto, que é uma folga, né? Você coloca uma folgazinha. E no projeto executivo, quando ele fizer esse ajuste, ele joga um ajuste pra menos. Então, se você passou um orçamento pro seu cliente de 20 mil, ele vai ficar 19, 18,5. Então, você já acha bom, né? É surpresa positiva. Então, algo mais tipo. E aí, a gente fala de home office, né, professor? Então, na agronomia, né? Porque, uma das coisas, professor, né? Que pode ser quem tá assistindo o vídeo, sinta o mesmo que eu. Quando eu formei, professor, o pessoal falava assim, eu vou pro Mato Grosso, eu vou pro Pará. E eu pensava assim, tá? Só eu que não quero. Porque a gente tá em Goiânia, né? Só eu que não quero. Eu gosto da minha cidade, eu gosto da minha casa. E uma alternativa que eu busquei pra ficar em Goiânia foi produzir minhas próprias hortaliças, né? Não é um home office, mas é uma profissão que me permitiu ficar na minha cidade. Mas a irrigação permite o cara trabalhar de home office, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E eu sou um profissional da irrigação que trabalha com ensino, com treinamentos. E era comum eu, nos meus cursos presenciais em Goiânia, receber pessoas no Brasil inteiro, mas era mais regional. As pessoas que vinham de fora de Goiás eram um esforço muito grande. Era pagar hotel, todo um despêndio com passagens. E nesse home office, nessa pandemia, eu dei um curso no oeste da Bahia, de pivô central, sem ir lá. Eu tava na minha casa e as pessoas em treinamento no oeste da Bahia. Então eu penso que eu posso continuar sendo um professor de pivô sem estar lá onde os pivôs de fato estão. Que era um negócio que me incomodava. As pessoas falaram, professor, ser professor de irrigação você tem que ir pra Cristalina, tem que ir pra Rio Verde, você tem que ir pro oeste da Bahia, pro Vale do Araguaia. Falei, eu vou. Agora eu vou virtualmente. Online, é verdade. Tá em todos os lugares agora, né? Mas acho que é importante frisar, né, professor? Porque, por exemplo, tudo que envolve uma venda na internet, hoje de maneira online, envolve construção de autoridade, né, Geraldo? A gente fala muito disso, né? A gente tá aqui no canal há dois anos, a gente já fez mais de 250 vídeos, geralmente tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, né? O professor também tá aqui com a gente direto. vender na internet, construir autoridade pra poder trabalhar de forma online também, autônoma, né? Como a gente tá dizendo aí, questão, dá pra trabalhar também como empregado de uma empresa, né, professor? Fazendo um projeto de irrigação e tudo mais. Mas o outro caminho pra você que quer empreender também, que gosta de empreender, passa também pela construção do marketing. E é isso aí, a gente também ensina aí muito nos nossos conteúdos. Vender o peixe, né, professor? Vender o peixe. E aí você falou, o professor falou de pivô, por exemplo, um cara que dimensiona o pivô, ganha bem, né, professor? Com certeza. Quanto que é aquele ganho que custa, por exemplo, assim, quantos porcentagens, por exemplo? Um pivô de um milhão. O cara fez um projeto. Esse projetista fez do home office da casa dele. Qual que é a participação dele, professor? Quanto você acha que dá pra esse cara ganhar nesse... No mínimo, no mínimo, ele vai ganhar um por cento do valor bruto do projeto. Um por cento. E aí eu falo, é comum que o projetista, ele tenha um salário fixo. Não é uma regra, mas normalmente ele tem um salário fixo, que é o piso e tal, ou se for velho de casa, ele vai subindo na empresa. E o vendedor, pra ele ter um estímulo, que também precisa ser muito entendido de irrigação, talvez tanto quanto o projetista, ele precisa, ele tem um salário fixo, mas um fixo relativamente baixo, mas pra estimular ele vender e ganhar esse um a cinco por cento no valor dos projetos. Então, por que que fala que vendedor de pivô ganha muito? Porque os projetos de pivô são áreas grandes e ficam projetos milionários. Então, um projeto que custa um milhão de reais não é difícil em áreas de 100, 150 hectares. Enquanto que uma irrigação de um simples jardim, às vezes fica bem mais barato porque é pequeno, né? Aí ele cobra mais pelo projeto, né? Sem dúvida. Com a porcentagem maior. É, percentual. Professor, mas então aquele sonho que a gente vê todo mundo, o cara com o notebook aberto na praia ali, pensando nisso, é realidade então? É realidade. Você vai fazer um projetinho? Ele tem que ter foco, né? Totalmente. Então assim, tudo começa, gente, com capacitação. Você tem que saber resolver problemas. Se você resolve problemas, você vai fazer por telefone, pessoalmente, por home office. E o home office, a vantagem é que você está em todos os lugares ao mesmo tempo. No último curso que eu tive, tinha um aluno do Uruguai, que eu achei sensacional. imagina quanto custaria a vinda dessa pessoa para cá. Então, a internet permite isso. Você vai ter uma penetrabilidade muito grande, precisa divulgar o seu produto, o seu trabalho. E você pode ter um monte de outros funcionários ou ser funcionário de alguma empresa trabalhando em casa ou na praia, como o Geraldo falou, que não tem ninguém te vigiando. É o seu resultado que importa. É o seu resultado. Perfeito. Você trabalha muito com amiosos também, né, Pedro? Demais, né? A gente trabalha aí com a produção de conteúdo das hortas, da irrigação. Lógico, né? Tem toda a parte de trabalho de campo também. Sim, seus estudos, seus projetos. Acompanhar as coisas. Mais os meus projetos que eu faço também de consultoria, né? Que a gente faz também aqui junto, trabalha junto. É sempre home office também. Não é? Não, cara, home office é bom também para você. Com certeza. E você tem, os softwares de desenho, as planilhas eletrônicas como Excel, né? Você tem catálogos, né? Tudo sai muito mais rápido, inclusive. Mas, como eu disse, os pré-projetos, né? Não se aventure, às vezes, de fazer um projeto executivo sem visitar a área. Mas eu digo mais, já fiz vários projetos executivos sem eu próprio ir na área. E eu, ah, topografia, Jussara, Vale do Araguaia. Aí apareceu lá o Sr. João, o agrimessor. Liguei para o Sr. João. O Sr. João, faz levantamento para mim? Ele fez. Ô, Sr. João, aproveita e pega o solo lá para mim. Pronto. E eu, sem sair de Goiânia, fiz um projeto que ficava a mais de 600 quilômetros e com segurança, porque eu sabia que aqueles metros que eu estava em dúvida estavam lá de fato. Já estava no coeficiente cagasta. Já estava no coeficiente cagasta com certeza. E cuidado com esse coeficiente cagasta, eu falo brincando, mas aí se você exagera, você pode perder concorrência também, né? Se você exagera demais, aí o concorrente ficou mais barato. Entendi. Você ficou fora. Professor, esse homem office que você vê, eu até, minha querida, que está na Bélgica. Eu ajudo ela no artigo que ela está na Bélgica. E aqui, professor, no canal do Pedrão, a gente fala muito de valores. Porque sempre que a gente está assistindo um vídeo, o pessoal pergunta e você, professor, quando você está vendo vídeo, você me diz, quanto que custa? Quanto que custa? Então, o professor falou aqui de construir autoridade, de se capacitar. Capacitar o quê? Buscar formação, buscar curso, buscar conhecimento. Pedrão falou de criar autoridade. Então, nessa criação de conteúdo, nessa criação de autoridade, o que surgiu muito para o senhor? Essa demanda nesses últimos seis meses do pessoal querer conversar comigo e com o Pedro e contar o caso, o caso dele e falar assim, para mim, no meu caso, o que compensa? E aí, o que aconteceu, professor? A gente fazia isso de forma tranquila, de graça, vamos dizer assim, só que a internet dá uma exposição para a gente muito grande. A escala, né? A escala muito grande. Então, a gente conversava com uma pessoa por dia. Passou para duas, passou para cinco, passou para dez, passou para cem pessoas, Passou de seis pessoas por dia, já fica meio complicado. E aí, o que aconteceu, professor? A gente faz um consultorio online, a gente trabalha no home office, nós temos esse trabalho, a pessoa liga para a gente, faz um videochamada e o cara fala lá, estou no Espírito Santo, tenho uma área de tantos metros quadrados, eu tenho água, eu tenho capital para investir, eu espero a rentabilidade de tanto, tem tantos mil habitantes na minha casa ou na minha cidade, o que é que dá para fazer? E a gente já faz, professor, hoje uma orientação, uma consultoria online, aquilo que o senhor falou, um pré-projeto para a pessoa de forma online e é um serviço muito bom para a pessoa e é um serviço para a gente que a gente está trabalhando. Não é não? É porque hoje assim, a pessoa, hoje tudo a gente pesquisa na internet. Exato. Então, hoje se a gente está horta, agro, agronomia, vai aparecer a gente de algum jeito na pesquisa. Então, às vezes você identificou com um profissional, então aí você vai querer um meio de poder que eu ou o geral, ou o professor, por exemplo, preste algum serviço para você. Então, por exemplo, se você tivesse que pagar passagem, deslocamento, para a gente poder ir lá atender, ficaria difícil. Quantas vezes, professor, eu quis pagar alguém que soubesse daquilo só para ele me falar compensa ou não compensa? Eu te pago, me conta, eu quero mexer com índio gigante, gala um índio gigante, paga lá 500 reais para o cara, me dá uma hora de aula e me fala o que é que eu vou gastar, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu posso esperar. Não é não? Pensa, é igual consultar um médico, que você puder consultar de casa. Beleza, cada caso é um caso, mas no conforto do celular, você abre o videozinho aqui e o home office para permitir isso, cara. E a irrigação, a agronomia, até na agronomia, que é um trabalho de campo, não é, professor? Está permitindo o home office. É sensacional. É sensacional, não é? Então, sem dúvida, até eu trabalho muito com capacitações e trabalho com as consultorias, mas na hora do pré-projeto, projeto executivo, quando não tem conseguido atender a demanda, salvo exceções, às vezes tem um app mais folgado, o cliente faz muita questão que eu dimensiono e eu faço o projeto, mas normalmente eu recomendo algum ex-aluno que está mais próximo dele, que vai fazer essa consulta ali mais próxima e dimensionar e o meu aluno às vezes fica muito feliz de ser indicado. E eu faço isso com maior satisfação, porque, como você diz, eu coloco a mão no fogo sabendo que ele tem totais condições de fazer tão bem quanto eu. Ele não sente, às vezes não se sente tão seguro, mas eu falei, é a insegurança natural do primeiro projeto e aí às vezes troca uma ideia ou outra comigo ainda e depois segue a vida. E era uma das suas preocupações, né, Pedrão? Que demais. Quando o Pedrão falava, falo muito assim, professor, muito estudante em agronomia, procuro o Pedrão, falo assim, Pedrão, me dá um caminho, né? O que que eu faço? O que que eu faço? E o Pedrão sempre esteve preocupado com isso. E a gente chegou aqui, professor, nessa oportunidade, né, de fazer um curso de irrigação, isso, o cara chega e fala, Pedrão, o que que eu faço? Ah, não, amigo, faz um curso de irrigação, faz um curso de horta, faz um curso de drone. Sai sabendo produzir alguma coisa, fazer algum projeto, entregar um serviço. Ganhar dinheiro. Terminou o curso, você já tem ferramenta suficiente para começar um negócio sozinho e ganhar dinheiro. Exatamente. Essa que é a importância. É aumentar as opções do seu currículo, né? Você já faz isso, isso e isso, vai fazer mais isso e a chance de você conseguir um emprego, de oferecer consultoria e ganhar dinheiro, que é o que importa, né? É o façamento. E a gente está falando aqui de irrigação de horta, de pivô central, mas tem um mercado gigante de jardinagem, de condomínio, né, professor? Nossa! De condomínio, de casa, de tudo, Pedrão, né? De shopping, restaurante. Cara, nós temos posto de gasolina. Existe um mito, na área que eu atuo, que é a área de irrigação, existe um mito de que é difícil demais. E é até bom que as pessoas pensem que seja mesmo. Mas, assim, você já viu aquele ditado que fala que você tem que aprender a fazer aquilo que pouca gente sabe, que aí o sucesso é garantido? Meu pai falava isso, meu avô falava. E não sei porquê, irrigação é uma área que pouca gente se mete porque não dá conta, é difícil demais fazer conta, não sei o quê. Deixem que todos pensem assim, você vai lá, se capacita, você pode ser o único ou o primeiro na sua região a prestar esse serviço e aí, meu querido, fazer o que pouca gente sabe é o segredo do sucesso. Demais. E aí entra nisso, né, Pedrão? Essa oportunidade que você fala, né, cara? Quase. Aprendeu? Faz um curso profissionalizante, faz um curso que aprende, sai e faz... É um ganha-pão, né, Brasil? Então, assim, se o cara fizesse o seu curso, ele pode fazer de qualquer lugar do Brasil, dentro de casa, né, digital, ele já pode sair projetando para você ganhar o dinheiro dele? Com certeza. Eu estava fazendo uma conta esses dias, eu sou professor universitário desde 2006, eu já tive mais de 2 mil estudantes, mais de 2 mil estudantes. Só que, claro, alunos de agronomia, alunos de pós-graduação, especializações, etc. E um grupo desses foi de extensão, pessoas que fizeram o curso de irrigação especificamente, ou seja, já foram embora, saíram para o mercado, ou então eram um profissional aberto, porque esse curso é aberto para toda a comunidade. Esses, eu falo, 100% desses que fizeram cursos de extensão comigo, esses cursos de curta duração de irrigação, todos, sem exceção, estão trabalhando com irrigação. Enquanto que os outros, claro, formem agronomia, o Pedrão é apresentador de programa, o Geraldo é produtor de orgânico, então, assim, acaba mexendo com irrigação, mas eles não de forma direta. Agora, esses que fazem o curso de curta duração, eles já viram o que querem e vem realmente querendo irrigação ou para ser um vendedor de irrigação ou para ser um usuário de irrigação ou para gerenciar a irrigação em uma fazenda e por aí vai, tá? Você é um projetista, então, é muito bacana eu andar por aí e, assim, aqui em Goiás tem muitas lojas agropecuárias, eu visitei uma recentemente e muito gostoso você chegar desde a primeira pessoa que te atende no balcão, aí depois eu vou entrando em vários departamentos, até quem trabalha na mochila de fato foram meus alunos, de alguma maneira, assim, fez curso comigo de alguma maneira, então, quer dizer, uma empresa de irrigação que trabalha com vários segmentos desde grandes, médios, pequenas propriedades e que ali, aí teve um que eu falei, opa, esse eu não te conheço, ele falou, não, eu vim da Bahia e tal, era realmente uma pessoa que, quer dizer, não era daqui do meu foco, aí eu falei, então, era só o que faltava todos, não sei, mas, realmente, é muito gratificante vocês estudando tão rápido, cursos de tão curta duração e se capacitando tanto, você vai abrir um mundo para vocês e eu garanto isso. Show de bola. Isso aí. Muito obrigado, professor. professor, mais uma vez. Tamo junto, recepção aqui, tomamos uma garapa. Que orgulho, hein, Pedrão, que momento, cara, voltar aqui na escola de agronomia. Bom, você vê que fica gravado pra cima. Pra cima, que momento. Então, nós queremos te agradecer, é você que faz esse momento possível, tá bom, de conectar a gente com o professor, conectar a gente com o pessoal do mundo inteiro, deixa aqui, seu comentário, se você gostou, deixa seu like aí, fala pra gente se você tá gostando desses vídeos, deixa o carinho aí que a gente vai mostrar pro professor e tenho certeza que ele vai gostar, tá bom? E nem vou falar pra você, viu, paga quem você deve aí. Eu não tenho nem hora de olhar, eu não tenho nem hora nem de olhar. Se chutei agora, não deu like? não é possível. E não escreveu? Pelo amor de Deus, paga quem você deve. Um abraço, gente. E aí, Chico de Deus. Show de bola. Chico de Deus.